Oi gente, tudo bem com vocês? Então estamos aqui no nosso canal para mais um vídeo E o vídeo de hoje, gente, é para te perguntar Como você tem lidado com o seu dinheiro? E aí, quem é que tem sido o senhor do seu dinheiro? Isso falou fortemente ao meu coração E tudo que fala fortemente ao meu coração Eu tenho que correr para escrever Porque depois eu esqueço, gente Eu estou há horas para conversar com vocês sobre autoestima E cadê o papel ou cadê que eu escrevi sobre autoestima, gente? Deus falou muito forte ao meu coração sobre autoestima E ou eu esqueci onde eu escrevi Ou eu não gravei onde foi, né? Ou eu não escrevi, na verdade Mas sobre dinheiro, Deus também falou comigo Eu senti algo muito forte no meu coração Eu venho sendo tratada nesse aspecto Então, claro que eu gostaria de compartilhar com vocês E que vocês pudessem guardar algo no seu coração, né? Hoje não é uma super dica de como lidar com o seu dinheiro De como investir o seu dinheiro De como economizar Não, gente Mas é uma dica de como ver o seu dinheiro fluir Assim como aconteceu na minha vida E eu sei que Deus pode fazer acontecer na tua também Através de alguns passos Então, gente Nós estamos no nosso novo cantinho Aqui em casa Quem viu o vídeo anterior E eu vou deixar aqui nos cards Para quem ainda não viu A gente tem um novo cantinho de vídeos aqui em casa Para não precisar ficar gravando sobre qualquer assunto lá na loja, né? Já que eu quero compartilhar muita coisa com vocês E isso, e esse assunto Também envolve loja Porque não tem como nós agirmos de maneira diferente E vermos as coisas fluir na nossa loja Mas, enfim Estou fazendo introdução, introdução E não estou falando sobre o assunto, né, gente? Eu só quero dizer para vocês que são novos por aqui Sejam muito bem-vindos E fiquem Se inscrevam aqui no canal E para vocês que já são antigos Eu agradeço muito a companhia de sempre E não se esqueçam Deixa o likezinho Deixa o comentário Como é essa situação na tua vida Como tu vive Como tu lida com o teu dinheiro Né? E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém Caso ele faça efeito no teu coração Tá? Põe uma hashtag lá no Instagram Lidando bem com o dinheiro E me marca Vou ficar super feliz Vou ficar super feliz De saber que vocês estão gostando do meu vídeo E estão compartilhando com mais pessoas Tá bom, gente? Então, bora lá para o vídeo de hoje Bom, gente Tudo que a gente é na nossa vida Tem um pouco a ver com quem Nós fomos quando criança Com o ensinamento que os nossos pais nos deram E eu acredito que um pouco disso na minha vida Tem um pouco a ver com a minha estrutura familiar E eu não vou entrar em detalhes aqui Mas eu me tornei uma pessoa Acho que desde sempre Desde que eu aprendi a cuidar do meu dinheiro A ter o meu próprio dinheiro E isso começou com 17 para 18 anos Eu já comecei a trabalhar desde essa idade Eu antes ajudava meu pai na loja Meu pai tinha uma loja de tintas Para quem não sabe E ele dava 25 reais por semana para mim E 25 reais para minha irmã mais nova Toda semana E, gente, a gente multiplicava aquele dinheiro Então eu aprendi a lidar com o dinheiro desde então E sempre fui muito econômica Sempre fui de guardar dinheiro Sempre fiz meu dinheiro render E hoje eu estou aqui para dizer para vocês Que não é errado isso Na verdade, a gente tem que saber administrar muito bem o nosso dinheiro Mas existe um perigo muito grande Quando a gente deixa o dinheiro ser o senhor da nossa vida E aí a Bíblia nos adverte, né? Deus, através da Bíblia, fala que isso está totalmente errado Porque só pode existir um senhor na nossa vida E esse senhor, ele é Deus Tá, Lizzie, mas de onde é que tu tirou Que o dinheiro está sendo senhor na minha vida, na tua vida? Quero comentar com vocês agora no decorrer do vídeo Então, né, voltando que eu já embaralhei tudo Eu sempre me senti uma pessoa apegada ao dinheiro, né? E quando eu conheci o Jileno Eu me senti mais apegada ao dinheiro ainda Mas eu não conseguia mudar isso Isso pode ser por vários aspectos Por falta de conhecimento da palavra Por estar tudo bem como está Por eu não entender que isso atrapalha a minha vida, né? Para vocês terem ideia Em todo o nosso namoro O Jileno sempre foi de me presentear Dar um bom presente A cada mês de namoro E depois quando nós casamos Hoje isso diminuiu, né, gente? Já são seis anos de casados Mas sempre que o Jileno me dá um presente Ele me dá um presente bom Por exemplo, uma pulseira Enfim, tá? Ele sempre me dá um presente bom, né? Eu que tranco mais ele Porque eu digo Não, amor, calma aí Mas eu podia ver O meu apego ao dinheiro Nesses pontos Eu sabia que o Jileno Ia me dar um presente bom E eu ia lá e comprava o mais barato Para ele Eu não comprava o que ele queria Ou do jeito que ele queria Porque era 40, 50, 60 reais Mais caro E eu achava que aquele dinheiro Podia fazer falta na minha vida Quando a gente ia comprar alguma comida Ó, hoje vamos fazer uma janta Eu comprava aquilo que tinha de mais barato Eu ia na pizzaria E eu escolhia a pizza mais barata O lanche mais barato da lancheria Porque eu achava que aquele dinheiro Ia me faltar Se a gente tinha um lazer no final de semana Vamos sair aqui, vamos ali, vamos Se o Jileno não pagasse Não saia do meu bolso Eu, como comentei pra vocês Em um vídeo há muito tempo No começo da loja Eu ajudava o Jileno com 10, 15 reais No mercado E só Sabe, eu achava que aquilo estava muito bom E eu achava que se eu ajudasse com mais O meu dinheiro ia faltar Eu não ia conseguir pagar As contas da loja E aí eu me pergunto Será que por muito tempo As coisas não andaram mal De alguma maneira na loja, né Alguns meses Porque eu era apegada ao dinheiro Porque eu pensava Eu tenho que pagar Eu tenho que fazer Eu tenho que acontecer Eu mesma sendo senhora da minha vida Eu mesma dominando a minha vida Achando que Não, se eu não economizar Vai faltar Ei, mas pera aí Quem governa a tua vida Não é tu É Deus Quem disse as coisas vão acontecer ou não É Deus E cadê o entendimento Da pessoa que vai todo mundo na igreja Que ouve todo domingo a palavra De saber que Deus é o Senhor da minha vida E não é o mesmo E não o dinheiro Porque quando a gente coloca O dinheiro à frente de todas as coisas A gente entende que o dinheiro Vai nos salvar de tal situação O dinheiro vai evitar que a gente esteja doente O dinheiro vai pagar o remédio O dinheiro vai pagar as contas do mesmo aluguel Não, não é o dinheiro É Deus quem faz as coisas acontecerem Gente, eu tenho sido prova viva Nos últimos meses De que a provisão de Deus tem caminhado comigo E sem eu olhar Dezembro, por exemplo, gente Não foi um mês arrebatador Mas foi o mês que eu mais vendi até aqui E também foi o mês que eu mais gastei até aqui E eu entrei em janeiro com a conta positiva Com todas as contas pagas E é obra minha? Não, isso é obra das mãos de Deus Então Eu comecei a me envergonhar de mim mesma, gente Eu não falo isso com prazer Eu me senti uma pessoa Olhando pra trás Mesquinha Apegada ao dinheiro Com medo Sem entregar a segurança da minha vida pra Deus Dizendo Senhor, eu te entrego Mas eu preciso economizar Preciso trabalhar Preciso me matar Preciso vender Preciso... Porque não vai dar E eu vou te dizer Uma coisa Seja controlado com o teu dinheiro Seja um bom administrador Você precisa ser Mas o teu coração Ele não pode ser apegado a isso Existe uma diferença entre tu Ser um bom administrador E tu ser apegado E tu ser Sempre preocupado Se o dinheiro vai dar Se não vai dar E pagar conta E não posso gastar Eu tive um exemplo vivo No final dessa semana Eu já tô bem mais desapegada, gente Já tô gastando bem mais O meu dinheiro da loja Sempre com controle Sempre acompanhando Amor, peraí Antes de sair Deixa eu ver as contas A conta da loja Quanto é que vai cair Quanto é que tem Tô sempre assim, tá? Mas o sentimento no meu coração Ele já está desapegado Eu não sou mais uma pessoa Que não vai dar de pagar Mas eu quero... Não, vai dar Sempre dá O senhor sempre Nos dá uma solução Eu já tenho isso claro No meu coração, né? Mas semana passada A gente tinha alguns eventos, né? E eu sabia que ia gastar Um pouquinho de dinheiro, né? E aí O que que eu fiz, né? Na sexta-feira Antes de trabalhar Eu fui comprar uns presentes Pra uma amiga Que tinha um chá de bebê E naquela semana mesmo Eu já tinha falado com o Juliano Amor, amor, a gente tem que dar uma economizada Essa semana aí, né? Porque a gente tem Dois eventos, né? A gente tem que comprar presente No sábado a gente tem que ir na pizzaria Com a formando Já estava mais ou menos calculando Gente, eu sei que entre presente E na pizzaria Né? Um monte de coisinha Eu gastei mais de 150 reais Deu quase 200 reais Nesses dois dias E o meu coração Quis ficar preocupado De alguma maneira É... Por conta de Gente, tô gastando demais É só dois dias E eu tenho pizzaria Pra eu ter presente Eu tenho... Eu tenho estequilo Preocupada, né? A gente já tinha economizado Durante aquela semana Mas eu achei que não bastava Eu achei que sexta-feira e sábado Eu tava gastando muito dinheiro E eu fui com esse sentimento Mas eu comprei Os presentes pra minha amiga No sábado Fomos na formatura de outra amiga Fomos na pizzaria Comemos a melhor pizza Aquilo que a gente queria comer E, gente Eu tive o entendimento Que é o seguinte Quando a gente desapega disso Quando a gente abençoa pessoas Quando a gente escolhe Participar de momento com pessoas Cara, como é que eu não ia dar Um bom presente pra minha amiga? Como é que eu não ia Na pizzaria com outra amiga E não ia comer a melhor pizza com ela? Sendo que a formatura Como é que eu ia fazer isso? Sabe? Que sentimento é esse no meu coração? Então, quando eu desapeguei disso Gente, foi o dia que eu mais vendi Semana passada Eu fui na sexta-feira Eu gastei tanto Eu vendi o quadruplo do que eu gastei Sabe? Então, quando a gente se desapega É onde Deus nos honra É onde Deus mostra Ei, peraí Descansa Sou eu que tô no controle do teu dinheiro Também Mas tu precisa entregar na minha mão O controle do teu dinheiro O controle da tua vida Enquanto tu quiser controlar as coisas Mexer os pauzinhos ali As coisas não vão andar Então, eu tive esse belo entendimento Sabe? Eu abençoei vidas Eu estive ali no momento Com aquelas vidas No momento especial Daquelas pessoas Que também são importantes pra mim Como é que eu não me apresentear Como é que eu vou controlar o dinheiro Pra dar um bom presente Pra estar com uma pessoa Então, gente Parece que girou algo na minha mente Não deixo de ser controlada com dinheiro Não, isso não mudou Mas Eu comecei a ter uma visão diferente Não sou eu quem vai controlar Não sou eu quem vai dar sustento É Deus Então eu vou descansar Eu não vou deixar de comer uma pizza com a minha amiga Eu não vou deixar de sair com o meu marido Não vou deixar de ir no cinema A gente quer ir no cinema essa semana Eu não vou Porque não é 20, 30, 40 reais Que vai fazer eu pagar o aluguel no outro mês Vocês entendem? Mas pode ser um momento com a minha família Pode ser um momento com uma amiga Que vai fazer eu não ter mais laços Eu não ter mais prazer em viver com pessoas Em conviver Em passear Sabe? Então Eu tive esse entendimento Faz um pouco Na verdade o Juliano sempre me cobrou sobre isso Sempre Sempre foi uma briga nossa Porque eu dizia Não, eu não vou dar Por causa do dinheiro Não, eu não vou dar Porque eu tenho que pagar tal coisa E gente Eu desapeguei Eu não virei gastadeira Tá? Não virei mesmo Tô sempre comprando uma coisa e outra pra mim Mas eu não virei uma pessoa descontrolada Pode ter certeza disso Tá? Mas eu comecei a desapegar Eu comecei a viver os momentos Pagar pra viver alguns momentos Porque infelizmente tudo custa dinheiro nessa vida Né gente? E eu senti as coisas fluírem Então eu quero te deixar um conselho nessa manhã Né gente? Porque hoje é de manhã São oito horas da manhã Eu tô aqui gravando pra vocês Antes de ir pra loja Já toda maquiadinha Estreando cenário novo Eu quero dizer pra vocês Que talvez algumas coisas Não estão fluindo na vida de vocês Porque vocês estejam no controle de elas ainda Porque vocês estejam apegados a algumas coisas E não é assim que Deus quer que as coisas funcionem Não é assim que Deus planejou Sabe? Deus quer que nós sejamos apegados a Ele E não apegados ao dinheiro E não apegados a controlar as coisas E eu vou ler um versículo, gente Minha Bíblia tá aqui aberta E não tem como eu falar de Deus E não ler algo sobre a Bíblia, né? Porque é Deus realmente falando, né? Então diz assim Se vocês quiserem abrir também E gravar aí pra vocês Lá em Mateus capítulo 6 Versículo 24 Gente, até se vocês jogarem na internet Aí quem não tem Bíblia Vai aparecer esse versículo E lembrem-se dele Toda vez que vocês estiverem Apegados ao dinheiro E não vendo as coisas fluírem Versículo 24 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará um E amará o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Não podeis servir a Deus E as riquezas Por isso vos digo Não fiqueis ansiosos Quanto à vossa vida Com o que comereis Ou com o que beberéis Nem quanto ao vosso corpo Com o que vestireis Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que o vestuário? Vocês entenderam, gente? A vida é mais do que o alimento E o corpo é mais do que a capa Que a gente veste Olhar para as aves do céu Que não semeiam Nem colhem Nem a juntam em celeiros Mas o vosso Pai Celestial As alimenta Acaso não tem Desmundo mais valor Do que elas? Então, gente Eu vou ler esse versículo Só até aqui E queria deixar ele Para vocês, né, gente? Deus tem prazer Em cuidar dos sonhos De cada um de nós E não é a nossa mesquinharia A nossa pão durice Gente, eu olho pra trás Assim, sabe? E tenho mudado a cada dia Eu ainda não estou 100% Do que Deus pode Transformar a minha vida Mas eu tenho pedido A cada dia A transformação do Senhor E eu olho pra trás E me vejo uma pessoa Totalmente apegada Ao dinheiro, assim, sabe? E como eu falei pra vocês Isso vem Da família, assim Da minha criação E tá totalmente errado, gente Sabe? Tá totalmente errado Hoje eu quero te convidar A descansar no Senhor E dizer Eu confio Mas confiar de verdade Porque a Liziene Aqui não confiava E descansava Ela só dizia Da boca pra fora Eu confio O Senhor faz O Senhor muda Mas enquanto eu estiver Apegada em pequenas coisas As coisas não vão fluir Isso é um risco Na nossa vida Você corre o risco Das coisas não darem certo Na sua vida Porque você tá apegado Ao dinheiro Você tá servindo A dois senhores Se você descansa em Deus Não tem como você Ficar preocupado com o dinheiro Se você serve a Deus Você não pode ficar preocupado Com o dia de amanhã Amanhã Caberá o seu mal Cada dia o seu mal Viva o hoje Administrando bem Aquilo que Deus te deu Mas sem mesquinharia Sem pensar no dia de amanhã Em como vai ser Se eu vou pagar a conta Se eu vou comer Não Deus cuidar das aves do campo Ele não vai cuidar de você Ele não vai cuidar de mim Muito mais prazer Ele tem Nós somos criação sua Fomos criadas com um sopro Foi assim que Deus fez A nossa vida Com todo amor Com todo planejamento Cada dedo Cada braço Ele não vai cuidar Do seu amanhã É claro que vai Mas você precisa descansar E entregar o seu amanhã Pra Deus Tem um louvor que fala Eu vou descansar Nem esse pouco Que eu sei sobre a palavra E nem sobre cantar Gente E essa é a Liz Alguém que acredita muito E fielmente em Deus Então Gente Descansem Não se apeguem Sejam mesquinhos Como eu fui Porque eu não sou mais Né Deus tem me tratado a cada dia E vocês verão As coisas fluírem Na vida de vocês Na loja de vocês Nos planos de vocês Tá bom meus amores Espero muito Que esse vídeo Tenha edificado A vida de vocês Que vocês tenham gostado Dele de alguma maneira Que vocês possam Tirar lições dele Né Vai além de ser crente Gente É pra vida A Bíblia é pra vida Sabe Ela tem ensinamento Pra todas as coisas Então se você não é cristão Não tem problema Se isso fala no teu coração É porque a Bíblia Também traz ensinamentos Pra nossa vida Traz provérbios Pra vida Eu fui na formatura No sábado E um dos professores Ele citou Um versículo bíblico Então Gente A Bíblia É ensinamento Pra todos nós Tá bom meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Quero deixar um super Beijo pra vocês Vocês verão muitos vídeos Aqui nesse cantinho A partir de agora E é isso gente Tchauzinho Obrigada por essa companhia Linda de sempre E até o próximo vídeo